Início de luta, muito estudo. A atleta Jocinei busca o 5 do queijo, o estudante solta o direto. Agora fazendo o cabalho de grade. Ney dominando agora nesse início de luta. Procurou mais o 5 do queijo e agora derruba. Fica por cima, mas já reverte. Já uma reversão do Robinho. E volta para o 5 do queijo. Solta um frontal, Ney. Cruz toda. Marcando com o jab. O queijo, menina. Lê buscando mais a luta, solta um direto, Tarso, entra com uma ajoelhada de encontro, mas o Robinho tenta levar para o chão. Solta uma cotovelada agora, o Ney, mas o Robinho ainda continua grampeado tentando levar para o chão, opa, soltou agora, já recebe um direto e uma ajoelhada de encontro de novo. E a galera de Crê-Rios aqui falando que vai ser miojo. Tom Santos aqui também na nossa live, Letson Brasil, Adalzira Loureiro e Daliane Silva. A galera toda na nossa live aqui, a galera de Ori Ximinan no Pará também, dizendo que está torcendo para o atleta proveniente de lá, que é Marcos Marajó. No momento o Ney procurando sempre, cada vez mais o combate. Robinho soltando, trabalhando com contra-golpe o tempo todo, mas o Ney sempre buscando no combate. Entrou um chute no rosto agora, Robinho. Ney solta duas cotoveladas no rosto. No momento o Ney no rosto do Robinho. No momento o Ney buscando mais o combate. Robinho se defendendo mais do que atacando. Outra cotovelada, outra ajoelhada e a luta desenrola ali na grade. Golpe agora na linha de cintura. Ajoelhada e vai nessa batida Ney o tempo todo. Muito superior ao primeiro round, na minha opinião, soltando o golpe na linha de cintura, ajoelhada e a cotovelada no rosto. Então com essa combinação, o primeiro round, praticamente todo. Para no céu, o segundo round é a nossa Kate Gale. Jayce Soeiro. Vamos para o intervalo agora, a equipe passando as informações. Diego Dávila aqui passando por Robinho, falando que ele tem que buscar mais a luta, mandando ele afastar, entrar com um golpe de encontro. Sempre no contra-golpe. Já do outro lado, Ronaldo mandando ele continuar com a luta do jeito que tá, que ele ganhou o primeiro round. E aí E aí E aí E aí Leone Branco, Mauro Cruz, Breno Lopes, Dileno Lopes, Aline Freitas, Daliane Silva, todos estão na nossa live. Tom Santos, Thiago Pinheiro. Thiago Pinheiro, essa fera é brabíssima, meu amigo. Direto de Ucuari tá acompanhando a nossa live também. E aí 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 E as duas amigas que andam a morrer Estão os seguintes, eu me laço, paio Segundo e fora E vamos para o terceiro round, terceiro e último round da luta A atleta Robinho aparenta muito mais cansado do que o Ney Os dois começam o terceiro round com muito estudo Volta o primeiro chute, Robinho Mas o Ney já devolve Nesse terceiro round começou com mais estudo, mais cadenciado Solta um cruzado o Robinho, mas passa no vazio E é divertido agora o Ney Para fechar a mão Tem que ter cuidado de não encarar com o dedo no olho do adversário Opa, vem com chute alto, mas pega na guarda do Robinho Agora eles voltam para o jogo de grade novamente Ajoelhada Desferida pelo Ney Ficando na coxa Cotovelada E volta aqui em jogo no primeiro e segundo round Ajoelhada Cotovelada E soco na linha de cintura E assim vai levando a luta o atleta Ney Busca agora a queda Ney tentando buscar as costas agora Enga com o primeiro gancho Enga tentando com o matalhão Robinho gira Agora o Robinho vai para o centro do queijo Enquanto o Ney está na grade agora Dá uma reviravolta agora na luta O chute é limpo no rosto do Ney agora Robinho entrou com um chute muito bem desferido no rosto do Ney Parece muito cansado o Robinho Ney montou agora Está virando um passageiro da agonia Robinho Pegando sendo desferido em inúmeros golpes no seu rosto Ele tenta cravar Mas está entrando todos os golpes Estão entrando praticamente limpo No rosto dele Agora encaixa o matalhão Dá um choquinho para tentar abrir o espaço Para passar o braço Ney Muita superioridade nesse terceiro round Para o atleta Ney Bate 30 segundos Bate 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 Agora faltando 10 segundos para terminar a luta. E final de luta. E para todos, estamos ao vivo pela página oficial Rei da Selva. Se vocês puderem compartilhar, agradecemos aí para levar o MMA do Amazonas para o mundo. E aí, bebê. Lembrando a todos aí que tem pizza, salgados, refrigerante, cerveja, energéticos, fique à vontade. Salsalito, pizzaria e sobeteria. Agradecer a presença também da Raquel Nadafi. Obrigado pela presença. Ela e seu esposo. E aí, bebê. E aí, bebê. E aí, bebê. chamar aqui o Erivelto representante das óticas americanas para entregar a premiação para o campeão da sexta luta luta que abre o card principal vamos para o resultado oficial vamos para o resultado oficial e o vencedor por decisão unânime são os senhores Jocine recebe